Chama! Porque a gente só anda bem acompanhado! Nunca foi sorte! Sempre foi para a força! A força pela fé! Aos inimigos, branco e moche! Será como o mundo! O Jorge, o Jorge, o meu caminhão! Vem chegando o primeiro fã de Neumar Baleste! É o nosso município, é o seu batalhão! Sem importar quanto é religião! É Jorge que ronda o meu destino Respeitado paladino a lutar pelos cristãos Na frente de batalha fez a lida Sua criança destemida em capa dócea foi missão Morreu por Deus! Morreu por Deus! Por todos nós! Tornou-se herói e padroeiro No mundo inteiro! É venerado! É venerado! Martirizado! Meu cavaleiro! Quem me olha lá da lua É meu pai! Quem me guia pela rua Guardião! Em meu peito no pingente Sou mais um contingente Dessa tua legião! Lá, lá, lá! Quem me olha lá da lua É meu pai! Quem me guia pela rua Guardião! Em meu peito no pingente Sou mais um contingente Dessa tua legião! Baixou! Feito a chance na maia Correu, gira, foi magia Contra a força da corrente Na terra onde reina o Adarum De Oxalá é sentinela De Olor não é combatente É luz da morada Todo que esteja rio Tem cerveja e espada Com os terreiros do Brasil É espada pela lei Maior da rebeldia Dos filhos que lutam Pelo pão de cada dia Vestido e amado Faz seu povo em procissão Pra vencer suas demandas Pra matar mais um dragão A nossa gente Dua a força pela fé Aos inimigos Aos inimigos E trevo meu a chefe O O O Zimola é Ocum O O Zimola é Ocum Salve Jorge Guerreiro Senhor do meu caminhar Vou de corpo fechado Pra vitória alcançar Salve meu Senhor Guerreiro Bebe seu batalhão Do terreno no altar Bambu é revistão É Jorge que ronda o meu destino Respeitado, paladino A lutar pelos cristãos Na frente de batalha Fez a vida Sua crença destemida Em capa dócea foi missão Morreu por Deus Por todos nós Sornou-se herói E pai flueiro No mundo inteiro Ele era Partizado Meu cavaleiro Quem me olha lá da lua É meu pai Quem me guia pela rua Guardião Em meu peito no pingente Sou mais um no contingente Dessa tua legião Quem me olha lá da lua É meu pai Quem me guia pela rua Guardião Em meu peito no pingente Sou mais um no contingente Dessa tua legião Baixou Feito a choque na Bahia Hoje não foi magia Com a calcota da corrente Na terra onde vem No ar da rum Oxalá é sentimela Joloro é combatente A luz já parada Todo 23 de abril Tem serpente perjuada Nos terreiros do Brasil É espada pela lei Mariona rebeldia Dos filhos que lutam Pelo pão de cada dia Vestido e armado Vai ser o povo em procissão Pra vencer suas demandas Pra matar mais um dragão A nossa gente Com a força pela fé Aos inimigos E pra quem deu a chefe Alô, Verônica Oô, Simolé, Ocum Oô, Simolé, Ocum Salve Jorge, guerreiro Senhor, pra caminhar Vou de corpo fechar Traitorial dançar Salve meu santo guerreiro É de seu batalhão No terreiro ou no altar Bando é religião Parabéns, Miscola Alô, General Bando é religião Salve Salve Jorge, guerreiro Senhor, do meu caminhar Vou de corpo fechar Pra vitória alcançar Salve meu santo guerreiro É de seu batalhão No terreiro ou no altar Bando é religião No terreiro ou no altar Bando é religião No terreiro ou no altar Bando é religião Sorte é sorte Macumba é macumba Ha, ha, ha Minha Tchau.